E a gurizada, eu vou tirar aqui, vou tirar essa beirada aqui, para ele fazer o muro de pneu ali na beirada. Então eu vou tirar fora aqui agora, depois eu vou tirar aquele estoco de palmeiras que tem ali. Eu tenho que espalhar o barulho para cá, para eu poder botar a máquina dentro também. Então eu vou tirar o barulho para cá. Aqui é meio magro para trabalhar, não tem espaço. Fazer o lugar. Vou tomar daqui agora, puxar para cá, para ver se não pega no telhado da casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela tinha feito tudo bonitinho ali com as concretas. Vamos lá. Ela vai fazer com o pneu. Sorte ela está solta, cara. Ela está por cima. Esse estoco aqui. Meu, que sorte. Porque se tirar aquele estourão grande, cara, aí sim dá uma bombeota. Aqui é pequenininho, cara. É sorte. Ela está só por cima aí. Vamos tirar aquele lá primeiro para não cair lá na estrada. Vamos lá. 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 E é que ele disse que tá bom Então vamos lá atrás agora Vamos fazer outras coisitas Vamos lá por cima aqui de volta Vamos pra lá Atrás da casa lá Vamos ver o que ele quer fazer lá Vamos fazer o começo lá pra ver Beleza? Depois eu mostro o que ele quer fazer lá Aqui gurizada, vou só soltar o bar Só soltar assim pra eles juntarem com o trator depois Só vou afrouxar a positiva E aí eles vêm com o trator E eles levam lá pra frente Pra baixo Uma afrouxadinha É mumuzinho gurizada É um pouco estreito ali Pra eu entrar só Uma camocaia atrás da casa Tratorzinho com a coxa Faz serviço Tchau 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 Eu vou cavar ali pra trás Essa tira de barro que tem aqui Só vou soltar Já tenho que tirar umas pedrinhas Vou desmontar o murinho Do tiozinho ali Coisa de disco que vai fazer de novo Caprice, ó Sérgio Caprichoso pra fazer isso aqui Agora vou indicar de chaleia pra cá Vou tirar primeiro essa esplora aqui Depois ele vai fazer as mudinhas Pé de limão, né Depois ele vai plantar O limão é Uma coisa que não É difícil secar Vou tirar um pouquinho Só pra eu passar pra lá E eu tenho que trabalhar Que nem com os curiama de cavalo Eu não posso virar nem colado E nem pro outro É um negócio que esporta o óleo do cavalo Dá um pouquinho aqui pra esteira Pra ficar mais pra cá Pra ele medir Pra fazer tudo igual, né Parece que aqui na frente é mais largo E aí Vamos fazer o lugar aqui primeiro. Vai chegar até no final, beleza? Mas não importa. Rigorizado, eu vou começar a cavar aqui, ó. Eu vou cavar e depois eu vou jogar de volta o barro aqui, né? Então eu deixo ele solto para o trator. Está vendo? Vou soltar ele. Vamos lá. Vamos lá. Se ele ajunta com o trator, ele vai embora. E aqui eu tenho que calar para puxar um fradinho, para deixar o grau da rampa no lado de cá. Dá para não derrubar a chame, né? Já vai ficar sem fogo. Então, vamos lá. E é, são assim, olha. Olha só. Se ele caísse para lá, senão eles têm que tirar tudo com a paga na verada. Se ele ia acabar pulado de dentro, ficasse para cá. Olha só. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Roupalane. Vamos dar um patinho agora. Vamos lá. Ele vai fazer algumas viagens aqui com o trator, olha. Ficar lá devagarinho para não ter uma churrasqueira. E aí, gurizada. Com capricho faz qualquer coisa, olha. É só não ter pressa. É apertado aqui, cara. Não posso ir nem para um lado e nem para o outro. Não posso ir nem para o outro. Não posso ir nem para o outro. Por causa que eu tenho que descer com a rampa, né? A rampa tem que ir até lá embaixo, gurizada. Não posso ir nem para o outro. 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 É muito rápido. É bem largo. Tem um barulho firme, cara, esse aqui não pode construir aqui na beirada aí que não cai. E aí, ó, se a máquina tá pensa, ela vai ficar bariga. Tá vendo como ela já tinha vindo pra fora ali, ó? Uma batata ali embaixo, bem aqui na começo, cara, é pra acabar, né? E algumas batatas. Vou tirar fora daqui, daí ele com o trator é ruim. Deu uma volta pra cima ali pra ele levar embora depois. E aí, ó, piso ali na beiradinha. Pensava que era pedra primeiro, ó, lá, aí eu pedi pra ele e diz que ia piso. E aí, ó, cão ali que passa também. Tá acabado o cerdo. Vou salvar o pé de mamão aí. E aí, ó, piso ali. E aí, ó, piso ali. Olha a gorizada, essa rampa é matificada, horreta E a gente vai ver o que a gente vai ver A ponta do cano ali que vem pra cá, ó. Pronto, gurizada. Tá pronto o serviço do seu Sérgio, né Sérgio? Um abraço pra ti ali, meu querido. Meu amigo esse aí, que trabalhava comigo numa empresa uma vez. Agora ele trabalha aqui com os homens, com as bananas. Beleza? Fiquem com Deus, dê o joinha aí, gurizada. Dá um likezão lá. E tudo de bom. E aí é virar a bichinha aqui no meio. As perutas. É pra tá toda solta, né? final. E aí E aí E aí Obrigado.